Olá pessoal, sou o Kleber da Baneiro Discos e em pleno domingo, 9 horas da manhã, enquanto todo mundo está aí descansando Eu estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês, para mostrar as novidades e as variantes que nós temos disponíveis em nossa bateria Beleza? Vamos fazer rapidinho aí Albino Yellow Crystal Quanto você vai pagar no Albino Yellow Crystal? Apenas R$510,00 Cara, aqui já não tem tudo isso de peixe não, hein? Eu acho que tem dois disponíveis apenas Tem muito pedido aí aguardando documentação do Ibama Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Baneiro Discos é uma das únicas que tem toda a documentação legal para enviar peixes para o Brasil inteiro, tá? Tem muita gente aí que eu vi, principalmente norte e nordeste, tendo peixe apreendido aí porque não tem documento para embarque desses animais Mas a Baneiro Discos tem, então esses peixes aqui a maioria está guardando a documentação do Ibama aqui, órgão público, todo mundo imagina como que é lá, né? Demora um pouquinho Mas tá bom, vamos lá Purple Camarion Aproveite também, tá saindo uma pancada essa semana aí, ó Quanto? R$670,00 Albino Alenquer Show de bola esse peixe, cara Não tem um cliente que falou assim Ah, o peixe não era o que eu esperava Todo mundo saiu super satisfeito com esse peixe Albino Alenquer R$326,00 E não é nada absurdo, por ser um Albino, cara R$326,00 Tá muito barato, viu? Aproveite Redmoboro Whiteface Tá aí, ó Super Redmoboro Whiteface R$220,00 É... Millenium Gold importado Millenium Gold importado R$260,00 com 6cm Aproveite Também são as últimas unidades Super Redcover Quanto você vai pagar no Super Redcover? R$1.200,00 O que eu tenho aqui, ó Snow White Snow White importado Por R$140,00 E Shakerbird Turquoise Por R$180,00 Últimas unidades, cara Aproveite Meu, um cliente trouxe ontem Uma foto De um Shakerbird Turquoise Que ele comprou há Uns dois anos atrás Um ano atrás, sei lá Da outra importação que veio Cara, desacreditei Como é que esse peixe fica Viu, meu Louco Louco, louco, louco Mas tá bom Vamos lá Pigeon Pattern Últimas unidades também Aproveite aí Você adquiriu o F3 do Shakerbird Quanto que você vai pagar No Pigeon Pattern? Apenas R$120,00 Que mais? Pigeon Pattern Mais um pouquinho aqui Olha só Que vermelho já Louco o peixe, hein Muito bonito Ó, esse tem um coraçãozinho Ao contrário, ó Vai lá Pigeon Pattern é de R$120,00 E esse é o peixe do coração, né, meu Pra dar pro seu amorzão Ó lá Quanto que você paga no Bulldog Shakerbird Pigeon? Apenas R$1.020,00 Beleza? Esse tem bastante Esse aqui você pode comprar à vontade, meu Ocean Green Ocean Green Quanto que você vai pagar no Ocean Green? Apenas R$140,00 Último Albino Yellow White Quanto que você paga nesse Albino Yellow White? Aqui, ó Última unidade, hein Os outros dois estão vendidos já Albino Yellow White tem a barriguinha amarela, né Enquanto o Red White tem a barriguinha vermelha Esse tem a barriguinha amarela R$1.250,00 Pra você ser um dos únicos no Brasil A ter esse peixe no seu aquário E mais um pouquinho de Ocean Green aqui Ok? Vou mostrar aqui o resto Cara, se você tá precisando trocar o filtro, meu Aproveite porque a hora é agora Se o aquário tá com defasagem do sistema de filtragem Aproveite Porque A Ropar Tá vindo com aumento Paulada E nós, ó como é que estamos aqui de Ropar Tem Ropar pra todo lado Ropar lá atrás Ropar até na minha casa tem filtro Ropar Por quê? Quis garantir o preço pra vocês Então, só aqui na barriguinha você vai encontrar Cânister Ropar R$2.200,00 por hora Com o V Por R$639,00 Só aqui na Barandiscos Meu Aproveite Eu não compraria tanto Cânister Que nem nós compramos essa semana Se o aumento não tivesse aí na minha cara já Então tem aí, ó Filtro Ropar pra todo lado E toda a linha de ração da Tropical Dálio Plus D-50 Plus Discos Grand Dálio em Flocos Spirulina Super Vite Vital Plus D-50 em Flocos Essa aqui pra bot é espetacular Elas ficam alucinadas com essa ração Novo Effect Green Algue Wafer Novo Beats Tá Tenho também a A Grana Discos Da JBL Excelente ração também Todas As mídias filtrantes pro seu aquário Purigem Matrix Cerâmicas da Ropar Então tudo isso você encontra Aqui na Barandiscos Tá Nitridac Discos de Lixir Mutacal Bactericida Parasiticida Etc Garlic Stress Guard Stablet Flourish Discos Buffer Prime Meu Use Prime Aquasafe Etc Tá ok E a linha de filtros UV Também você encontra aqui na Barandiscos Tá aí ó Toda a linha UV Você compra aqui na Barandiscos Se eu já tenho câncer Mas não tem UV Você pode adquirir um filtro UV Pra instalar no seu câncer Por apenas R$198 Tá Tem mais barato Tem os menores Ó Com 7 watts Por R$159 R$160 Você leva um filtro UV Pra instalar no seu aquário Beleza Vamos mostrar aqui atrás Aqui tá um parto A zona continua Porque você tira a corda de um lado Passa pro outro Tira de um outro lado Passa pro outro E a zona não acaba nunca Mas tá começando a ficar bom Começando a ficar bom Logo logo a gente termina isso tudo aqui E aí vocês vão ter Muito mais espaço Pra escolher seus peixes E com certeza Legal O maior estoque de discos Do Brasil No vídeo que você encontra Em algum outro lugar Que tenha Tudo isso de discos Que nós temos hoje aqui Então vamos começar aqui Pelos Branquelos Snow White E o White Diamond Ah cabelo é o mesmo peixe Não não é velho Parece pra caramba Mas não é Tá lógico Os dois são brancos Só que o White Diamond Ele tem um branco diferente Tá Um branco perolado Meio azuladinho Assim na dorsal Já o Snow White Já é um negócio Meio Diferente Não dá pra explicar Como é que é um branco diferente Mas é um branco diferente Então é isso aí Tanto o Snow White Quanto o White Diamond Você vai pagar apenas Cem reais Aqui na Baravismo Bote a palhaço Pequenininha Três e meio Quatro centímetros Quanto? Quatro Trinta reais Beleza? Pijão-panda pequenininho também Ah lá Quer pijão-panda? Tem aí ó Três e meio Quatro e meio Por quarenta Regmaoboro Três e meio Quatro e meio centímetros Setenta pilas Pijão-panda Três e meio Quatro e meio Quarenta reais E bote a palhaço gigante Bom Pelo tamanho do filtro Dá pra você imaginar O tamanho da bote Certo? A cabeça da bicha Olha lá Ó A cabeça tá ali Passa todo o filtro E o rabo tá aqui ó É grande bicho Pode acreditar que é grande Quanto você vai pagar Nessa bote palhaço Quatrocentos e cinquenta reais Quatrocentos e cinquenta reais Sunrise Sunrise Três e meio Quatro e meio Quanto? Quarenta reais Últimas unidades Só dei dois De Filhote de Red Panda Red Map Importado Quanto que você vai pagar Nesses caras? Duzentos e dez reais Blue Turquesa Quarenta reais Cinquenta reais Desculpa Cinquenta reais no Blue Turquesa Tá aí ó Blue Turquesa Cinquenta reais Eu tenho Uma Uns Blue Turquesa estriado aqui Um pouquinho maior Um pouquinho não né Tô com uns Nove, dez centímetros Na promoção Usaça Cem reais Tá? Aproveite aí O que mais? Blue Snake Skin Show de bola Esse peixe Olha aqui ó Gosto muito Desse peixe Blue Snake Skin Você vai pagar Apenas Setenta reais Leopard Ring Leopard Cara Ring Leopard Olha lá Ficando tudo Marcadinho de bolinha Tá vendo? Quanto que você vai pagar Num filhote de Ring Leopard Importado? Duzentos e quarenta e cinco reais Ahn Que mais? Super Red Melon E que os caras Vão lá pra baixo do filtro Né? Porque é muito cedo Será? Acho que é né? Nem eles Aguentam essa hora da manhã Aqui domingão Fazendo filme Super Red Melon Quanto que você vai pagar Num Super Red Melon? Apenas Cento e oitenta reais O que que eu tenho aqui? Mais Blue Turquesa Blue Turquesa Você paga apenas Cinquenta reais Aqui em cima Show de bola Show de bola É... Red Malboro Red Malboro Já com oito Nove centímetros Por apenas Cento e cinquenta reais E Red Melon Olha isso cara Vamos ver se eu não assusto eles Red Melon Mais Red Melon aqui Red Melon Com oito Nove centímetros Também Por Duzentos e oitenta reais Beleza? Pigeon Panda Pigeon Panda Não, não, não Desculpa Isso aqui é White Pigeon White Pigeon Setenta reais Meu Show de bola o peixe Show de bola Setenta reais Blue Diamond Blue Diamond Com oito centímetros Por cento e vinte paus Beleza? Não é Blue Diamond Meu Eu tô Bêbado ainda Blue White Diamond Cento e vinte reais Mas tem Blue Diamond também Vou mostrar logo ali Cento e vinte reais Você leva um Blue White Diamond Aquele aqui com as costinhas azul E a barriguinha branca Tá vendo? Blue White Diamond Por cento e vinte reais Blue Diamond Com sete centímetros Seis, sete centímetros Por setenta reais Pigeon Snake Show de bola também Olha só que espetáculo de peixe Os peixes tudo abertos Tudo saudável Quanto que você vai pagar Num Pigeon Snake? Cento e vinte reais Aqui tem mais um pouquinho De Super Red Melon Cento e vinte E Cadê? Ah, tá aqui ó O Blue Diamond Blue Diamond Você vai pagar Com o nove Oito, nove centímetros Cento e vinte reais Tá? Red Turquesa Cinquenta reais Pigeon Panda Pigeon Panda Maiorzinho É uma pena que a iluminação Aqui ainda não tenha Não esteja de acordo Mas Pigeon Panda Com sete e oito centímetros Cem reais E Red Malboro Também por cem reais Com cem e sete centímetros Beleza? Red Cover Olha que espetáculo de peixe, cara Olha que espetáculo Red Cover Quanto que você paga no Red Cover? Promoção, hein, meu? Acho que tava de cento e oitenta Agora tá cento e cinquenta reais, hein? Beleza? Então aproveite aí Variação Red White Ó Variação Red White Essa cinquenta reais Eu tenho o Brown aqui também Tá lá no fundo Mas tem os dois ou três Brown aí Por sessenta reais, tá? Então variação cinquenta E o Brown Sessenta reais Beleza? O que mais que tem? Ah, aqui a gente vai ter ainda algumas Últimas unidades De Asia Leopard, tá? Acho que só tem uns dois ou três aí A promoção que eu fiz Matou, cara Derrubou Todo o estoque aqui em dois dias Asia Leopard Seis, sete centímetros Acho que tá cinquenta reais aí no site Dá uma olhadinha Que você vai conseguir ver É... O que mais aqui? Aqui a gente vai ter também Um pouquinho de Yellow Pigeon Yellow Pigeon Por apenas Cinquenta reais Se eu não me engano Ou com seis centímetros Últimas matrizes, meu White Pigeon Trezentos reais E... Blue Diamond Por trezentos e cinquenta reais Então aproveite Se você não adquiriu ainda Sua matriz Pra adquiri-la agora Aqui na Barandiscos Então tá aí, ó Aproveite Super Red Mellon, meu Com essa qualidade Só aqui na Barandiscos Beleza? Então tá lá, meu Aproveite pra entrar no nosso site www.barandiscos.com.br Entre em nosso Facebook www.facebook.com.br Barra Barandiscos Clique lá em curtir Compartilhe nossa página Que eu tô prometendo Já faz uns dias aí Mas vocês vão receber aí Uma surpresa Desse pessoal que tá Compartilhando E curtindo a nossa página No Facebook Ok? Então é isso aí, queridos Queria agradecer a todos Desejar uma ótima semana E boas compras